Canal Mandelão que fala né Tá barulhando tudo E eu acho bom você não me dizer nada Foi num licefaquear todo hoje Eu acho bom você não me dizer nada Porque se você realmente estivesse trabalhando Você me dava satisfação Você não sabe nem mentir, otário Você não sabe nem mentir, rola murcha Calma, não precisa brigar, vai se organizar Todo mundo, trepa Vapô, vapô, voquivo, que trepa Trepa no escuro Vapô, vapô, voquivo, que trepa Trepa no escuro Vapô, voquivo, que trepa Trepa no escuro Calma, não precisa brigar, vai se organizar Não mudou quepa Calma, não precisa brigar, vai se organizar Não mudou quepa Vapô, vapô, voquivo, que trepa Trepa no escuro Vapô, voquivo, que trepa Trepa no escuro Ela joga Xeneca, safasta, vai foda Na onda Joga a cheira e cansa a fada, vai foder na onda Diretamente DJ Govea E eu acho bom você não me dizer nada pra não licefaquear todo hoje Eu acho bom você não me dizer nada Porque se você realmente estivesse trabalhando, você me dava satisfação Você não sabe nem mentir, otário Você não sabe nem mentir, rola murcha Camara, precisa brigar, vai se organizar, todo mundo trepa Vapô, vapô, vukivu, que trepa, trepa dos corin Vapô, vapô, vukivu, que trepa, trepa dos corin Vapô, vapô, vukivu, que trepa, trepa dos corin Camara, precisa brigar, vai se organizar, todo mundo trepa Vapô, vapô, vukivu, que trepa, trepa dos corin Ela joga a cheira e cansa a fada, vai foder na onda Joga a cheira e cansa a fada, vai foder na onda Joga a cheira e cansa a fada, vai foder na onda Diretamente DJ Govea Joga a cheira e cansa a fada, vai se organizar, 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 vai se organizar Tchau, tchau.